Bom dia, bom, eu sei que estou sumida, me perdoem, não briguem comigo, mas correria de mãe. Bom, a linha já nasceu, vou mostrar para vocês, hoje eu vou mostrar um pouquinho do vlog da nossa rotina, como que está sendo com ele, na verdade, da minha rotina com ele, né? Então, já vamos começar cedo, então, vem comigo. Bom, hoje é dia 14 de outubro, ele está com 24 dias, se não me engano, de nascido. Aí está ali dormindo num carrinho, e agora eu estou fazendo meu café, vou mostrar para mim. Estou aqui fazendo um pãozinho, para ligar o fogo, a carne é para fazer a mistura do almoço, manteiga que estou fazendo os pãos, nescau, enquanto ele dorme, eu vou tentar tomar café, vou mostrar para vocês agora, olha que o negócio tem que ser rápido. Então, vamos lá, vamos lá. Temos o neném com cólica, e temos que dar colo. Temos o neném com cólica, e temos que dar colo. Coloquei no carrinho Tá ali Os olhos abertos Tô enchendo as fraldas Né, filho? Tô enchendo as fraldas Fala pro povo que você vai trocar a fralda Fala, eu vou trocar a minha fralda, gente É, eu enchi a fralda É É É É É É É É Tchau. Tchau. Seguimos aqui tentando fazer esse nenenzinho dormir, que já mamou, já trocou a fralda, agora tá brigando com o sono. Tchau. 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 Acordou, já tomamos o remédio de cólica, o vital para os punts. É, tá aqui agora, olhando pro nada, só pensando na vida. Tem dia que tá assim, super tranquilo, tem dia que tem esse chamado, né filho? Contudo, sua mãe tá ali, ó, assistindo o vídeo da Carol Pinheiro, enquanto ele tá de boa. Tchau, tchau. 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 Beijo, não deixe de se inscrever no canal, deixe nos comentários e sugestões de vídeo, deixe seu like e compartilhe com a galera. Ah, compartilha com as mamães também, tá bom? As recém-mamães. Amo vocês, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.